Baterias com 6, 9, 12 células? O que esses números significam? Você já teve essa dúvida? Esse vídeo é pra você! A bateria do seu notebook dura muito pouco e você gostaria de uma opção que durasse um pouco mais? Talvez você não saiba, mas é possível utilizar uma bateria com um maior número de células. Caso você não saiba o que são essas células, fique calmo. Nós da Brink te iremos explicar o que são elas e qual a melhor opção no seu caso. Mas antes, não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho pra que você receba uma notificação quando tiver um vídeo novo. Nós da Brink temos as soluções para os problemas com o seu notebook. Trocar a bateria do seu notebook pode ser a opção pra você que precisa que ele aguente mais tempo fora da tomada. Para isso, você precisa adquirir uma bateria com mais células. Mas afinal, o que é célula? Para que você entenda melhor, imagine uma garrafa. Agora, imagine que esta garrafa é uma célula. Na hora que você vai comprar a sua bateria, a quantidade de células é uma informação importante. Agora imagine que essa bateria possui seis células. Cada uma delas representa uma célula. Assim, elas estão vazias, mas quando estão cheias de energia, o seu notebook basta ter toda essa energia para utilizar. Agora, imagine uma bateria de nove células. Agora, a sua bateria tem toda essa energia para utilizar. Existe também a opção de doze células, onde você tem mais energia ainda para a sua bateria. Nesse momento, você deve estar pensando, fácil? É só comprar uma bateria de doze células. Bom, ela realmente trará bastante autonomia para o seu notebook. Mas você precisa levar em consideração dois pontos. O primeiro é o preço. Quanto maior for o número de células, o preço dessa bateria vai ser mais caro. E também o que se deve levar em consideração é o tamanho. A bateria de doze células é o dobro de uma bateria de seis. Mas isso não significa que você precisa ter um notebook gigante para utilizá-la. Veja o exemplo. Temos aqui duas baterias compatíveis para o mesmo notebook. Essa possui seis células, enquanto que essa possui nove. Repare que o encaixe e o comprimento delas é o mesmo. O que as diferencia vai ser a altura. Por isso, as duas podem ser instaladas no mesmo notebook. Mas no caso da bateria de nove células, o notebook ficará mais alto, como nessa foto. Nesse caso, o único incômodo é que o notebook acabe ficando levemente inclinado, já que a bateria acaba se tornando uma espécie de salto por ser mais alta. Além dessa opção, há uma bateria que ao invés de ser mais alta, é mais larga. Então fica sobrando atrás, como nessa foto. Agora que você já sabe como as baterias funcionam, é importante lembrar que as células delas são feitas de íons de lítio. O que significa o quê? Pelo contrário do que dizem por aí, as baterias não viciam. Conforme você pode verificar nesse vídeo, onde falamos sobre os cuidados que você deve ter com a sua bateria. Outra coisa que é importante esclarecer é que você nunca deve tentar abrir a sua bateria para ter acesso às células. Primeiro, porque ela não foi feita para ser aberta. Para que isso acontecesse, você precisaria quebrá-la. Segundo, não existe um procedimento padrão para conserto dessas células. Nós sabemos que existem vários vídeos na internet que ensinam isso, porém nenhum deles é recomendado por nós. É isso aí, pessoal. Ficou com alguma dúvida? Deixe seu comentário. Nosso time de especialistas terá o prazer em lhe ajudar. Lembramos que nós da Brindy somos especialistas em baterias para notebook. Entre em contato conosco ou acesse o nosso site caso você queira adquirir uma. Até mais! Quer saber tudo sobre baterias? Acesse a nossa playlist aqui.